Oiê, tudo bem com vocês? Amores, comprei umas coisinhas esses dias, só que não deu para gravar, estou gravando hoje. Comprei esse estojinho que eu estava precisando para separar minhas coisas, que eu quero separar só estabilos, só estabilos não, só marca-tejo, só caneta preta, então eu gosto desses estojinhos que dá para ver o que tem dentro, então fica melhor. Ele foi baratinho, 20 reais, e o plástico dele é bem bom, tá? E ele é desse tipo, tem um sorvete, abacaxi, bem bonitinho, e ele é bem grande, vai caber tudo o que eu quero. Então, vou fazer um tour depois pelos meus novos estojos, pelos que eu tenho, né? Outra coisa que eu comprei também foi esse plan, né? No final eu vou mostrar para vocês verem direitinho, foi 12,90. Também comprei essas canetas aqui, que eu vou fazer o pen test. Então, isso aqui foi um dia, e isso aqui foi um outro dia, então, o estojo e isso aqui. Essa é a washi tape, gente, a mais vagabunda, olha isso. Ridículo, horrível, pelo amor de Deus, estava doida quando eu comprei. Comprei essa, que eu não tinha, que é a Cisdolte, tem várias cores dela, mas eu nunca tinha comprado, nunca tinha me interessado nelas. E eu resolvi comprar para testar. Essa daqui foi a indicação também de uma pessoa. Essa daqui foi a indicação, isso aqui eu comprei porque eu queria ver como é que era. Eu comprei a vermelha, e aí não gostei, eu fui lá, troquei pela preta. Essa aqui é a 05, e a ponta dela é assim, é a agulha. E é uma menina que eu converso muito com ela, sua papelaria, o nome dela é Jéssica. Jéssica, ó, beijinho no coração para você, você é uma fofa. Ó, ai, tô com isso. Ó, gente, mais uma para a minha coleção. Eu tenho uma rosa, a preta, a azul, e uma roxos, a roxos, se eu não me engano. E agora eu tenho a verdinha, teve umas que eu ganhei, teve umas que eu comprei. Agora eu tenho essa estabilha aqui, eu tenho a azul e tenho a preta, e agora eu tenho a essa. A ponta dela é assim. E comprei essa que eu amei, bem pretinha. A ponta dela é um pouquinho grossinha, mas eu amo. Muito macia. E um outro dia, durante a semana, eu comprei esse planner, vou já mostrar. E comprei essas duas estabilhas, que eu tenho a azul, agora eu tenho a verde, e a rosa. Tá faltando a amarela, e eu acho que tá a laranja. Mas eu não sei se eu vou comprar. Nem vou dizer que sim, nem que não, porque vocês sabem o quanto eu sou inconstante. Então, vou fazer aqui o pen-taste, pra gente ver. Vou descer aqui o suporte, vou descer aqui, as minhas gambiarras que eu faço pra poder gravar com pra vocês. Deixa eu baixar aqui mais, bem pra pertinho. Vamos começar aqui. Eu sempre mostro o código pra vocês comprarem, quando vocês vão comprar pelas lojinhas. Olha que lindo, gente. Esse rosinha e a verdinha. Ó. Muito fofo. É claro que ela borra, mas... Enfim. Essa aqui, gente, tem várias cores. Tem rosa, tem a roxa e tem essa azul. Só acho que só não tem preto, não tem preto. Essa daqui é a CIS DOLT COLOR 0.5. Na época que foi lançado essas canetas, lançou essa, essa e essa minus aqui. Essa minus, sei lá, eu tenho essa e tenho a preta. E depois eu vou fazer um videozinho comparando pra vocês, tá? Ó. Eu acho que eu posso até comparar aqui no final do vídeo. Aqui é a CIS. Lollipop. Uff, nome doido. 0.5. A ponta dela é agulha bem fina. E é bem minimalista, bem minutinha essas canetas e cabe qualquer estúdio, gente, porque são bem magrelinhas. Tudo fininha. Então, essa daqui é a Emote. Verdinha, que eu não tinha pra completar a minha coleção. Completar não, que ainda faltam muitas cores. Tá, Estabilo. Ai, gente, Estabilo é só com essa. Desculpa aí minha ignorância. Achei bem bonito esse rosa. Excel 828M. Tá balançando, né, o suporte. Fico escrevendo com força. E... Vocês sabem que eu amo a CIS. Caneta preta da CIS. Ela é bem pretinha. Se você gosta de caneta de ponta um pouquinho mais grossa, mas não fica tão grosso, tá? Ó. Bem pretinho. Bem pretinho mesmo. Olha isso, gente. Deixa eu subir aqui o suporte pra vocês verem. Deixa eu subir aqui. Deixa eu tirar aqui a folha, que fica melhor. Olha só. Bem pretinha mesmo. Aí está bem. Olha só a Lollipop. Eu achei que ela é bem pretinha. A Jéssica falou que ele não fica tão pretinho, mas eu gostei. E... Olha como fica atrás das Estabilos. Então é isso. Deixa eu aproveitar o vídeo. E eu vou fazer aqui a comparação. Depois eu mostro o pleno pra vocês. Vou aproveitar pra não fazer um vídeo só mostrando três canetas. Na época, gente, eu lembro que foi lançado essas três aqui, ó. Foi lançado um outro e outra. E eu comprei só essa e a azul. Confesso que eu não sou muito fã. Ela é 0.4. E eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês. Não tem como comparar muita cor. Eu deveria ter pego a preta dessa, dessa menos. Aqui, ó. É a Cis... Lollipop 0.5. Olha só a ponta. Eu vou já mostrar a ponta delas aqui pra vocês. A Cis... A Cis Dolce. Essa Cis Dolce, gente, eu acho que é a que conquistou meu coração. Porque ela parece sem migênio. Juro pra vocês. Essa aqui é a Cis Minis. Que lá é a ponta... É um escândalo de fã. Deixa eu fazer aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Ó. A do meio, ó. A Lollipop, a Dolce e a Minis. Deixa eu mostrar assim. Deixa eu empurrar aqui. Ai, que coisa... Peraí, gente. Ó. Dá pra ver. Parece que a mais fina é a Lollipop, que é a... Vocês conseguem ver aí a diferença. Essa aqui parece muito com essa. E essa aqui é a mais de pontinha mais fina. Legal, né? E eu gostei. Essa Minis não é muito... Muito minha praia. Mas tá aí. E vamos mostrar agora o planner. Vamos mostrar o planner. Deixa eu guardar aqui. Deixa eu afastar isso pra cá. Agora a gente vai levantar o suporte. Vamos mostrar aqui o planner. Foi R$12,90. Foi R$12,90. Então, esse verde água aqui é muito lindo. Ele é tipo um caderninho, né, gente? Aqui atrás, ó. É 70 gramas a folha. 78 folhas vieram. E ele é assim. Vamos ver se eu consigo gravar. Na primeira parte... Ó, ele é bem grossinho assim, gente. Vem duas partezinhas. Na primeira tem assim, ó. O mês. Os meses. E aí a data pra você marcar. Tipo, agora... Nós estamos em setembro. Acho que... Ai, hoje é sete. Então, sete de setembro. Você pode marcar. E na hora de caminhar. Passando. Aí tem aqui. E tem a outra lá. E as outras páginas são todas assim, ó. Você pode marcar aqui. Segunda-feira, tipo, dois segundos. Aí você coloca aqui. Então, ó. Tem tudo isso aqui. Igual, tá? Por isso que eu tô passando assim, ó. Tudo igual. Então, aqui são... Acho que é quase o ano todo, né? Eu acho que faz o ano. Não sei. Então, ó. Tudo isso aqui. Olha isso, gente. É dessa... Dessa parte aqui. E aqui... Minhas anotações. Você ainda pode anotar aqui, ó. Olha só a quantidade. De um lado e do outro, tá? Não é só desse lado, não. Então, tem desse e desse. Ó. Muitas folhas. A linhazinha é preta. Dá pra... Anotar muita coisa. Então, dá pra você colocar no seu... Ó. Aqui também, né? Duas partezinhas. Coloca na bolsa. E aí vai anotando o seu dia a dia. Algumas observações. Alguma coisa. Se você faz faculdade. Algum curso. Também dá pra anotar. E ele é bem pequenininho. Bem compacto. Deixa eu ver o tamanho aqui. Ele é 209 por 93. Eu não sei. Assim, pelo tamanho não dá. Mas ele é bem pequeno, gente. Ó, o palmo. Pronto. O palmozinho. Deixa eu medir aqui numa caneta. Numa... Ó, tá vendo? Ele é um pouquinho maior do que uma caneta. Ó. Cabe perfeitamente na sua bolsa. Tá bom? Então, foi isso, gente. Minhas comprinhas dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Deixa like. Compartilha o vídeo. Vai lá pro Instagram. Também vou mostrar por lá. Beijo bem grande, gente. Tchau. Tchau.